Qual é o nosso quarto? Uh, azulejos! Deixem as coisas, passem protetor e vamos logo pra praia. Uh, bingo! O que foi? É uma beliche! Beliche! Pode ficar lá de cima se quiser. Valeu! Uh, olha, um presente! O que é? Eu acho que é sabonete. Você ganhou um? Vou ver. Sim! Ui, nós temos um armário! Pica-beads! E eles são pra gente? Sim! Uau! Ei, espera, vou subir nisso. O que é isso? Eu não sei. Podemos fingir que é um forno. Tá bom, e nós somos sereias. Garçonete sereia, pode me trazer uma torta, por favor? Uh, é claro, vou apenas assar ela. Hum, 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 hum. Pupu? Vai ficar pronta rapidinho, sereia. Obrigada! Prontas, meninas? Tchim! Pronta! Pra uma vez, vários amigos que saíram em busca de um dragão. Caramba! Essa bermuda com pelos coça! E de repente... Uau! É um daqueles negócios... Você não sabe o que é? Sei! É um... bichão amarelo? Não! Esse é o dragão! Mas já? Não! Não é um dragão! É um bichão amarelo! Tem certeza, Bluey? Tenho! O dragão tá se escondendo em outro lugar! Mas que bom! O bichão amarelo é amigável! Não é não! Peguem ele! Está cheio de gema de ovo! Bluey, imagina um pulo pra mim! Tá bom! Opa! Eba! Quem quer ovo mexido? Os amigos continuaram seguindo... Eu devia lavar isso com um bom maciante! E aí foram até uma floresta! Pode desenhar uma floresta, mãe? Tá bom! Você acha que o dragão vai estar lá? Ah, não! Ainda não! Mas o que a gente não sabia era que o Rusty amava críquete! Ele jogava o dia todo com o irmão e a irmã! Pode jogar uma bola pra mim? Ainda não, Dusty! Tô quase em cinquenta! Tá bom! E quando eles não estavam, ele jogava sozinho! Dá a jogada! Será possível? É isso aí, salsicha! Cara, esse garoto é bom! Ele gosta de rebatidas laterais! Stripe, eu e você vamos pra lateral do campo! Bandit, você joga a bola mais pro canto pra gente conseguir pegar! Era um bom plano! Mas a gente não sabia da cozinha do Rusty! Corre! Voltem aqui! Era uma boa motivação para melhorar as rebatidas laterais! Que issoレ para jätte! Vem! O que acontece é isso! Vem! Gost backlash para Katie Vem! 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 Por favor! Ah, Bluey... Eu posso tomar um pouquinho d'água? Claro, meu amor. Beleza, Mini Bluey. Vamos aprender sobre mim. Hum... Uh, eu gosto de falar serial em vez de falar sério. Ah, eu vou te mostrar como eu danço. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. E às vezes isso aqui. Viu como é legal? E também meio que eu falo o tempo inteiro. E nem precisa fazer sentido. Pode ser só um barulho. Ih, eu gosto de cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Um pouco mais alto. Eu vou cantar. Boa, foi ótimo. Eu gosto de deixar todos os meus brinquedos no chão. Mas não é melhor deixar eles arrumados? Não. Não faz muita diferença. Onde ela colocou? Por, por, por. Eu gosto de fazer um monte de perguntas. O que tá fazendo, mãe? Você sabe o que eu tô fazendo, Bluey. Mas eu não escuto a resposta inteira de ninguém. Uh, e... Quando eu vejo o Bumbum, eu sempre toco um tambor. Uh, podemos brincar com isso? Fiquem à vontade. Uh, finge que isso é água. É, e somos peixes. Finge que eu sou a mamãe peixe e você é o bebê peixe. Tá bom. Uh, 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 uh. O cachorro do manual não fala pra deixar o papelão por baixo? Não aceito o conselho de um cachorro de manual. Uh, finge que isso é terra. Ah, e finge que a gente é sapo. É, sapo-chorro. Sapo-chorro. Rubber. É, mas finge que ainda é meu bebê sapo-chorro. Ah, não. É melhor fingir que eu virei um sapo-chorro criança. Ah, tá legal. Rubber, rubber, rubber. A parte brilhante não tem que ficar pra cima? Ah, acho que não tem problema. Ah, acho que tem. Rubber, rubber. Uh, vamos usar isso desse jeito. É, podemos ser lagartixas. Lagartixas fazem assim. Blal, blal, blal. Vamos fingir que tem moscas. Blal, blal, blal. Tô muito empolgada. Eu também. Beleza, tem direito a três modos de dança, Bingo. Depois chega. Tudo bem. Cachorro verde, vamos? Bingo, música? Vamos colocar a mamãe no modo dança? Ah, tá. Tudo bem. Deixa comigo. Modo dança. Rápido, corram, crianças. Ela não está com a gente. Bandite. Uau, bela dança, Julie. Bom dia, Wendy. Isso foi muito engraçado. Ai, que calmo. Ainda leva jeito, amor. Sua hora vai chegar. Bluey, o próximo modo dança, quem vai escolher sou eu, tá bom? Não você. Tá bom. Você por acaso vai usar seu modo dança aqui, Bingo? Não. Eu quero guardar ele pra um lugar especial. Além do mais, nem tem música aqui. Tem razão. Ah, que pena. Muito bem, Bluey. Ei, Bingo. Por que você não tenta brincar com o Banjo hoje? Por quê? Bom, é difícil ser novo na classe. Ele pode gostar de ter alguém com quem brincar. Tá legal, mamãe. O lixeiro chegou. Uau, lá vai ele. Viva! Obrigada, lixeiro. Venham, vamos pra escola. Posso ser lixeira quando eu crescer? Se você quiser. Viva! Oi, Lua. Bafo gelado. Cadê você? Lixo amarelo. Hoje não é dia do lixo amarelo. Ai, que saudade do lixo amarelo. Tudo bem, lixo vermelho. Acho que são irmãos. Ei, como foi na escola, Bingo? Bem. Não. Pera, mal. Ah, e por quê? O Banjo me chamou de cabeça de robô. O que é uma cabeça de robô? Não sei. Ah, não. Ela tá seguindo a gente. Se escondam. Cadê aqueles danados? Ninguém conhece esse lugar melhor do que eu. Ah, isso é verdade. Ela cresceu por aqui. Eu vou achar vocês. Vovô, eu tenho um plano. Eu não escutei nada. Uau, eles estão ali. Ela foi embora. Bom trabalho, Brin. Pra onde nós vamos? Pra as canoas. Boa ideia, Bingo. Venham, vamos seguir pelo riacho. Anda logo, vovô. Só estou protegendo nossa retaguarda de um ataque surpresa. Vou mostrar um truque que aprendi na selva. Não dá pra achar o que não dá pra ver. Oh, boa ideia, vovô. Tem certeza que está bem, vovô? Sim, sim. Tudo bem. Ainda tá muito longe das canoas. Eu tô com fome. É, também tô. Trouxe comida, vovô? Se eu trouxe comida, sigam-me. Reunião de família. Passar pelo peixão é impossível. É, ainda não entendi qual é dessa, Margarete. Ela é uma boba com a cabeça de melancia. É. Eu quero a Karen de volta. E se a gente se recusar a fazer o que ela pedir? É. Se a gente se juntar, o que ela vai fazer? O que você acha, Merifindor? Merifindor? Depois falaram que não vão fazer nada do que você pedir. E que querem a Karen de volta. Que bom que dedurou, amorzinho. Ah! Isso é por serem atrevidos. Merifindor, dedurou a gente? Agora pode. Com certeza. Você acabou de passar de fase. O quê? Ok. Olha, ela te chamou de boba com cabeça de melancia. O quê? Você falhou. Sara, vem aqui. Agora você passou de fase. Mas a Sara trapaceou na brincadeira. O quê? Não trapaceei, não. Ah! Você falhou. Ah, não. Muito bem, Bingo. Tá bom. Vamos para a nossa base subterrânea através de um túnel secreto. Lá também tem redes. A gente vai entrar no túnel também. Não podem. Tem uma tampa de concreto que está trancada. Vou pegar uma marreta e fazer um buraco nela. É feita de metal. Sua marreta vai quebrar. Que coisa corta metal? Ah, diamante? Bandite, não ajuda elas. Desculpa. A gente usa um diamante e quebra. Viva! Ah, não. Bem, vamos cair fora. Entramos no carro. É, mas um carro legal. Vamos, vamos, vamos. Bluey, vamos entrar no carro da Casa dos Sonhos. Ah, é? No quê? É o carro da Casa dos Sonhos. É tipo uma Casa dos Sonhos com rodas. É, e tem 11 lojas de hambúrguer, 20 quartos e 40 banheiros. E uma piscina na varanda. E quem está dirigindo? Bordomos. E você precisa aprender uma só. O quê? Você está indo muito bem. São lágrimas de alegria, mãe? Claro. Lágrimas de alegria. Depois disso, eu decidi criar a minha própria competição. Uou, uou, uou! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Ai! Muito bom, Judo, sua espertinha Depois disso, a Bluene aprendeu a andar? Sim, amor! E foi na cozinha Por que eu aprendi a andar na cozinha? Eu não sei, querida Você deve ter visto alguma coisa que queria